É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Albino nasceu no ano de 469, no seio de uma família cristã, que se encontrava em ascensão social e financeira. Pertencia à nobreza. Era da cidade de Bretanha. Era uma criança reservada, inteligente e, quando atingiu a adolescência, manifestou a vocação pela vida religiosa. Por volta dos 20 anos, ordenou-se monge. Foi escolhido pela sua comunidade. Durante mais de 25 anos, exerceu seu ministério, mantendo-se fiel aos preceitos da igreja, trabalhando para manter a integridade dos sacramentos e as tradições cristãs. Nesse período, todas as suas qualidades humanas e espirituais afloraram, deixando visível uma pessoa especial, que caminhava na retidão da santidade. Fez-se o pai, irmão dos pobres, dos humildes, dos perseguidos e dos prisioneiros. Tanto que foi eleito para ocupar o posto do bispo, pelo clero e pela população, num gesto que demonstrou todo o amor e estima do seu imenso rebanho. Nesse posto, trabalhou incansavelmente pela moralização dos costumes contra os casamentos incestuosos, que se tornavam comuns naquela época, quando os ricos da corte tomavam como suas próprias esposas, irmãs e filhas. Para isso, convocou um concílio regional em 538 e 541, participando em ambos ativamente, arriscando a própria vida. Mas, com o apoio da Santa Sé, adquiriu um novo fôlego para prosseguir na difícil e perigosa campanha de moralização cristã. A tradição lhe atribui algumas situações prodigiosas e cobertas pela graça da divina providência, como a abertura das portas da prisão, a libertação dos encarcerados e muitos outros divulgados entre os fiéis devotos. Albino morreu no primeiro dia de março de 550 e foi sepultado na igreja de São Pedro. Devido ao seu culto intenso, já em 556, foi dedicada a ele uma igreja, na qual construíram uma cripta para onde seu corpo foi transladado. Ao lado dessa igreja foi criado um mosteiro beneditino, cujo primeiro abade foi seu discípulo, Sapaldo. Contudo, as relíquias do bispo Albino encontraram o repouso definitivo na Catedral de São Germano, em Paris, no ano de 1126, quando seu culto já atingira, além da França e Itália, também a Alemanha, Inglaterra, Polônia e vários países do Oriente. Com justiça, Albino foi considerado um dos santos mais populares da Idade Média, que atingiu a modernidade através da vigorosa devoção dos fiéis, reflexo de seu exemplo de moralizador. A festa litúrgica de Santo Albino é comemorada no dia de sua morte. Santo Albino, rogai por nós.